Bem-vindos a mais um Gamer News, o seu programa de notícias de games aqui no canal 4GamesShow. Vamos falar sobre Call of Duty, Modern Warfare, que está sendo lançado hoje, no dia 4 de novembro de 2014, o novo jogo da franquia, muito esperado, desenvolvido por Sledgehammer Games, co-desenvolvedores de Call of Duty Modern Warfare 3. É o primeiro ciclo de um desenvolvimento de 3 anos exclusivo para a nova geração da franquia. O Call of Duty prevê poderosos campos de batalha no futuro, é uma guerra futuro com vários mecanismos e tecnologias e táticas que evoluíram com essa tecnologia e que geram uma nova forma de combate para a franquia. O que eu acho muito legal é que Kevin Spacey, um excelente ator, ganhador de Oscar, você pode ver ele numa série exclusiva da Netflix, que é o House of Cards, que ele faz um político corrupto, que vai atrás do poder a todo custo. E também você pode ver ele em beleza americana, muito bom também, o Kevin Spacey está fazendo aí o Jonathan Irons, um dos homens mais poderosos do mundo aí do jogo, dando uma forma assustadora a essa versão da Guerra do Futuro. Me interessa muito, eu vou trazer gameplay aí e mais coisas sobre Call of Duty, Advanced Warfare, tá? Falando sério, eu tinha falado Modern Warfare, porque eu estava acostumado com Modern Warfare. Muito tempo aí, o jogo é Modern Warfare, depois ele vira para Advanced Warfare, você leva um tempo para acostumar, ok? Mas tem mais notícias aí sobre esse jogo, nesse Gamer News, que é a seguinte, a Sony introduziu a função SharePlay para você poder gravar momentos dos seus jogos e distribuir com amigos, ok? Só que a Activision tesourou, a Activision tesourou a função e você vai estar impedido por enquanto de usar essa função para compartilhar os momentos dos seus jogos, do SharePlay, do PS4, tá? Com os seus amigos. Eu acho que eles estão muito encanados com a divulgação de gameplay do jogo, sabe? Eu acho isso uma besteira da Activision. Essas empresas têm que aprender que quanto mais o seu jogo sair na mídia, quanto mais gamers, youtubers, streamers, bloggers, vloggers poderem... O pessoal da mídia, da nova mídia, que eu chamo de nova mídia, esse pessoal puder divulgar o seu jogo mostrando ele, melhor. Então, para que ficar controlando, tesourando, preocupado? Isso é propaganda de graça. Isso, com certeza, é propaganda de graça para o jogo deles. Muita gente decide comprar o jogo não é pelo cartazinho na loja de game, não. Não é pela propagandazinha que vocês colocam, não. Porque trailer de game sempre é muito maneiro. Então, ao meu ver, pela minha experiência como gamer, eu prefiro muito mais escolher comprar um jogo pela opinião de algum streamer ou youtuber que eu conheço bom, dando opinião dele sobre o jogo, do que por um trailer divulgado pela empresa. Concordam comigo? Coloquem nos comentários. Então, essas empresas têm que aprender isso. Só que eles ainda têm um pessoal de marketing muito, sabe, bitolado nas velhas formas de mídia que não entende a nova mídia. O cara, quando fez faculdade de marketing, provavelmente essa nova mídia não era tão desenvolvida como é hoje, como os vloggers, streamers, youtubers, etc. Com o tempo, eu acho que vai melhorar. Mas, sabe, ficar tesourando o share play, ficar tesourando o gameplay da galera, a distribuição de vídeos e opiniões de jogo, sabe, eu acho uma besteira, um tiro no pé é desnecessário. Ok? Vamos à próxima parte dessa notícia, que é o seguinte. Se você tem PC parrudo, eu indico que você compre o Call of Duty Advanced Warfare, agora acertei, para PC. Mas se você tem console, ou está escolhendo comprar um console, cara, na boa, compra um PS4 para rodar esse jogo. Ele está rodando melhor do que o Xbox One, para variar. Realmente, está inegável. Eu não sou sonista, eu não sou boxista, eu não sou nintendista, eu sou gamer. Ok? Para mim, não importa a plataforma. Eu sempre falo no meu canal que eu acho o PC a melhor plataforma, e é, em relação a performance, a oportunidades, possibilidades, a questão de periféricos. Eu acho o PC a melhor plataforma hoje em dia. Mas se você quer jogar no console, o PS4 está com uma performance melhor, de um modo geral, nos jogos. Nesse jogo, o Call of Duty Advanced Warfare, o PS4 está rodando a nativos 1080p, de boa. Já o Xbox One, não consegue rodar 1080p. Ele roda numa resolução, de 1360x1080. Não é 1920x1080. É 1360x1080, para conseguir rodar 60 quadros. Ele tem um upscale gráfico, quando ele está em áreas fechadas, com pouco NPC. Aonde o jogo for mais leve, ele faz um upscale da resolução, para 1920x1080. Mas no grosso do jogo, você vai jogar ele no Xbox One, a 1360x1080. Em menos resolução que o PS4. Por isso que eu falo que o PS4, dos consoles hoje em dia, não sou sonista, ok? Mas se você vai escolher um console, escolhe o PS4, pela performance que está melhor nos jogos, do que o Xbox One. Eu não coloco o Nintendo nessa jogada, de comparativo, porque a maioria desses jogos, ele não roda Nintendo. O Nintendo é mais focado, aos jogos exclusivos da Nintendo, ao seu público exclusivo, dos jogos, Mario Kart, Mario, Star Fox, Zelda, Bayonetta, por aí vai. São jogos excelentes, e Smash Bros, e muito bons. Tá? Muito bons para os fãs dos jogos da Nintendo. Então, eu estou comparando aos jogos que são multi-plataforma, realmente, que rodam em PC, PS4, Xbox One. Para mim, esses jogos multi-plataforma, são... Puta, escutaram isso? O computador lá de dentro falou que as atualizações de vídeo foram atualizadas. Sempre tem que ter isso. Então, eu escolho o PC, como melhor performance, em segundo lugar, o PS4, e em terceiro lugar, o Xbox One. É isso aí, deixe a avaliação no vídeo, deixe comentários, o que você achou dessas notícias aí. Tá empolgado em jogar o Call of Duty Advanced Web Fair? Vai comprar hoje, no dia do lançamento? Vai esperar mais notícias e gameplays para poder decidir? Vai comprar para PC, PS4, Xbox One? Deixe comentários, assine o canal se não for inscrito. Eu quero agradecer imensamente a audiência de vocês, de terem assistido esse vídeo. O privilégio de vocês estarem aqui no meu canal. Muito grato. Assine se não for inscrito. Eu sou o Marcelo dos Gamer, agradecendo e se despedindo. Beijo a todos, e que a força esteja com vocês. Valeu! Se inscreva no canal, todos os dias vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon, com um sistema de assinatura mensal, com vários benefícios, e seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook, para ficar ligado nas últimas novidades. E assista as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho, quer dar um suporte, seja o meu patrão, assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, e ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Dando like, favorito, ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, você está dando suporte muito grande, e se transformando num legionário, que é o grupo de inscritos do meu canal, que fazem parte da MMO Legend. E também você poderá jogar conosco no TS, que está na descrição do vídeo. Muito grato pela audiência, por terem assistido esse vídeo. Beijo a todos, e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho